Olá, olá! Aqui é a Corretora Beres. Gente, imagina um lugar que vocês não conseguiam nem andar de tão lotado que estava ontem. Este lugar onde que é? Isso mesmo! Aqui no Alto Itaquera. Muitas pessoas vieram ver ontem o empreendimento porque era a data oficial do lançamento do Alto Itaquera. Muitos assinaram ontem. Eu mesma saí daqui era onze e meia da noite. Então, assim. Teremos agora o Conecta. E pode acontecer ainda de ter algumas unidades para o Alto Itaquera. Vai dependendo da aprovação de algumas pessoas. Então, fila de espera com a sua documentação. Coloca aí, que a gente pode ver aqui o que pode acontecer, o que pode fazer. Ligue já para a sua Corretora Beres 95-23-49-059. Tará!